Música Salve galera, pra quem não me conhece eu sou o... Pera aí, isso não é meu nome? Desculpa Salve galera, pra quem não me conhece eu sou o Fael Vou começar o segundo vídeo do dia Pra quem não viu o primeiro, dá uma olhada lá Se vocês não viram o vídeo anterior, olha lá Porque acabei de postar, acabei não Eu postei foi acho que lá pra meio dia mais ou menos Mas olhem lá, eu vou falar da minha rotina Como vai ser os vídeos daqui pra frente Como vocês viram aí na thumb, eu vou fazer um Meio que experimento, envolvendo o meu próprio corpo É, sempre tem que me lascar nesses vídeos Mas de todo jeito, é tudo pro entretenimento Então, acabei de comer Eita, minha câmera caiu Acabei de comer duas bolachas Bolacha, é bolacha, quem fala que é biscoito Vai vir no pau comigo, tá? Tenho duas mãos aqui pra eu fazer Eu comi duas bolacha Os caras até escreveu errado aqui Tá escrito biscoito Vocês incompetentes aí, ó Cadê? Foca Foca, demônio Ah, dá pra ver ali, vai Nossa, véi Caiu no chão Como eu ia dizer, eu comi duas bolachas Bolacha É, bolacha Comi duas bolachas Elas são potentemente doces Cara, se eu não acabar me dando mal nesse vídeo Eu vou acabar ficando diabético Comi as duas sozinha Tomei um pouquinho de água também E o esquema é o quê? Como eu acabei de comer Faz uns dois minutinhos Eu vou ficar de cabeça pra baixo Pra ver se eu vomito, né? Pelo menos minha madraça dizia que eu vomitava, né? Eu também nunca vi ninguém comendo Ficando de cabeça pra baixo depois Cês só vê aqui no canal do Paial Vlogs Maluquices, né? Se vocês gostarem desse experimento Que esse é outro Então já me recomenda aí Se vocês quiserem, né? Vou fazer meio que uma gambiaca aqui Porque tá só de cabeça pra baixo E com o celular na mão Pera aí Eu espero que esteja gravando o meu rosto, né? Eu nunca fiz um vlog de cabeça pra baixo E já tô sentindo um dolorzinho na cabeça Porque ainda tô de boné E falar em boné Ainda tô naquele negócio, hein? Chega aí, 500 inscritos, hein? Falta só 40 inscritos pra eu pintar esse cabelo E eu já tô conseguindo sentir alguma coisa da minha cabeça E não é só dor, hein? Um certo de enjoo Tô fervendo Vamos lá, vou dar uma pausa aqui Quando tiver mais alguma coisa aqui, ô Eu tava pensando assim Se caso eu Eu não vomitar A bolacha descer assim até aqui em mim E eu voltar a ficar em pé Eu não vou sentir fome Por causa que, tipo Eu comi A comida vai subir Depois vai descer de novo Ou eu vou sentir fome E isso aí vai ser meio nojento Eu acho que vai ser mais nojento E eu acabar vomitando na minha própria cama E eu acabei de lavar esse cobertor E, mano, parece que eu tô falando porque eu tô com o nariz entupido Gente, eu tô poupando bateria Tô pausando e despausando várias vezes Mas só que Se eu tivesse um relógio aqui atrás de mim Ia mostrar que eu tô há 10 minutos aqui E aconteceu nada Não vomitei Não tô com enjoo Só tô com esse nariz entupido aqui Que parece que eu tô É, parece que eu tô com o nariz entupido mesmo E eu espero que esteja gravando o meu rosto, né Por causa que eu fiz um vídeo falando sobre enquadramento E se eu estiver fora do enquadramento Eu vou ficar triste Não, mas o problema não é gravar no enquadramento Eu falei, uma das dicas é não gravar coisa nada a ver É, parece que eu tô fazendo uma coisa tudo a ver Uma coisa que todo mundo faz todo dia, né Comer e depois ficar de cabeça pra baixo Ah, quer saber? Eu desisto, cara Ah, minha cabeça tá doendo demais Ai Moça, velho Deu uma dor de cabeça legal agora Tipo, deu um atontamento agora Atontamento Ah Tô numa... Tô tonto, tô tonto Mais tonto do que o normal, né Deu pra vocês perceber que não aconteceu nada É, a lei já passa vergonha, né Então eu vou ficar aqui com mais um vídeo Se vocês quiserem, eu vou mais algum teste Na verdade vocês não vão comentar Porque eu sei que vocês não comentam nada, né Eu vou com certeza achar mais alguma coisa bizarra pra fazer E a única coisa que vocês vão comentar é like É, o único comentário que eu odeio Vocês comentam É isso Mas é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Não comentem like Só deixa o like Tá bom demais Beleza? Convida um amigo pra se inscrever no canal Como Chega 500 de inscritos Pra pintar esse cabelo de rosa Que eu tô lido pra ver como vai ser a reação da minha família Além de eu passar vergonha nesse vídeo Eu acabei machucando o leica ao pescoço, velho Pra ver se eu consigo fazer umas massagens pra, né Melhorar isso aqui Ai Agora eu vou editar o vídeo Vou voltar a dormir E já era Até amanhã, galera Amanhã eu vou fazer um vídeo especial, hein Falou! Tchau! Tchau!